Quinta-feira, 25 de maio de 2023. Começa agora mais um PIX News. Veja os destaques desta edição. Pela primeira vez no mundo, energia solar deve superar gastos com petróleo. Índice é um marco importante na preservação do planeta. Eficiência e segurança nas prefeituras de Santa Catarina. 11 municípios firmam acordo de cooperação com o Tribunal de Contas. Amazon fez tecnologia a favor da preservação. Projeto busca prever mudanças climáticas na maior biodiversidade do planeta. Saúde mental longe dos manicômios. Vamos te mostrar a iniciativa que incentiva tratamento fora dos muros das instituições. PRF aprende mais de 1.500 quilos de maconha sendo transportados em veículo de empresa de energia. Tem a previsão do tempo para a sua região. E você vai ver ainda. Equipe da PIX TV viaja pela região e mostra os principais destinos turísticos na estreia do Lugares do Sul. Essas e outras notícias a partir de agora no PIX News. Olá, estamos ao vivo. Agora são 20 horas e 4 minutos. E começamos falando de meio ambiente. Os investimentos em energia solar e renováveis vão superar os gastos em energias fósseis em 2023. As informações são de um relatório da Agência Internacional de Energia. Os investimentos em tecnologias neutras em emissões de carbono, estimulados pela crise energética e climática, devem totalizar 1,7 trilhão de dólares, contra 1 trilhão para o petróleo, gás e carvão. As energias neutras em carbono incluem as renováveis como a solar e a eólica, além da nuclear, bombas de calor ou baterias de carros elétricos. O investimento no conjunto destas atividades deve registrar um aumento de 24% entre 2021 e 2023. A energia solar é o principal alvo, com mais de 1 bilhão de dólares por dia investidos, de acordo com o relatório, e um total previsto de 380 bilhões de dólares em 2023, acima dos 370 bilhões destinados à exploração do petróleo. A tendência foi reforçada com o impacto da guerra na Ucrânia sobre o preço das energias fósseis e pelas medidas de apoio às energias renováveis da União Europeia, China e Estados Unidos. Apesar disso, a Agência Internacional de Energia alerta para desequilíbrios no processo, amplamente concentrado na China e nos países de economias avançadas. Há sinais de progresso no Brasil, na Índia e no Oriente Médio, mas em outras regiões os investimentos em energias limpas estão muito atrasados. De acordo com a entidade, que pede mobilização da comunidade internacional para remediar a situação. O Ministério Público de Santa Catarina e o Tribunal de Contas do Estado firmaram um acordo de cooperação técnica para fortalecer o controle das obras colocadas em práticas em municípios catarinenses. O acordo assinado nesta semana serve para viabilizar o programa de integridade e compliance municipal. O objetivo é melhorar a aplicação dos recursos públicos, fortalecendo o controle e a gestão. A reunião realizada no Tribunal de Contas determinou que, inicialmente, o programa vai abranger 11 municípios da Foz do Itajaí-Açu. São eles Balneário Camboriú, Itapema, Penha, Balneário Pissarras, Ilhota, Luiz Alves, Porto Belo, Bombinhas, Itajaí, Camboriú e Navegantes. Primeiramente, é importante frisar que esse acordo de cooperação que está firmado entre a Contralaria Geral do Estado, o Ministério Público e o Tribunal de Contas é um marco histórico, é um marco histórico para o Estado e como também para a própria CGE. Três instituições essenciais para a atividade de Estado se juntam com o objetivo de fomentar um programa de integridade e compliance nos municípios. Essas três estruturas vão enviar esforços para que os municípios possam ser dotados deste programa e nós teremos várias ações nesse sentido. A iniciativa tem como objetivo auxiliar os municípios em práticas eficientes e seguras de gestão e controle, com implantação de canais de ouvidoria e auxílio na busca de capacitação dos servidores. A cultura da integridade é um assunto relativamente novo no poder público. A Contralaria do Estado vem trabalhando nesse assunto desde a criação, há quatro anos atrás. No Estado, a gente conseguiu implementar e fazer avanço nesse sentido e a ideia com esse termo de cooperação é a gente conseguir passar essa metodologia e esse conhecimento para os municípios, de forma que a gente encurte o caminho deles na busca dessa cultura. O Amazon Face, projeto cofundado por Brasil e Reino Unido, quer entender os efeitos das mudanças climáticas na Amazônia. A tecnologia analisa nas plantas os efeitos do gás carbônico. O que vai acontecer com a Amazônia quando os níveis de gás carbônico na atmosfera aumentarem significativamente nas próximas décadas? É o que cientistas brasileiros e britânicos tentam descobrir com os anéis de carbono, que simulam condições extremas para atuar a tempo de reverter a situação. Dentro de um anel desse, que tem essas torres em volta, tem em torno de umas 70, 90 árvores adultas e é um sistema que vai borrifar o CO2, a concentração mais alta de CO2, na copa das árvores para imitar o que vai ser a atmosfera daqui a uns 30, 40 anos. A ideia é ter um sistema a céu aberto, completamente a céu aberto, em que a gente vai mudar a atmosfera para representar o futuro. E aí a gente entender como a floresta amazônica vai se comportar nesse mundo daqui para frente, com mais CO2. O projeto Amazon Face é cofinanciado pelos governos do Brasil e do Reino Unido. A tecnologia já foi empregada em florestas de outros países, mas nunca em uma tropical. Até 2024, a ideia é ter seis anéis de carbono bombeando este gás em uma concentração praticamente metade superior às atuais. Por um período de 10 anos, os investigadores vão analisar os processos que ocorrem nas folhas, raízes, no solo, nos ciclos de água e com os nutrientes. Os experimentos inovadores, eles merecem colocar toda a nossa excelência à disposição disso. Por isso, a gente envolve os pesquisadores e pesquisadoras do INPA, junto com a Unicamp, junto com o MET Office, que são pesquisadores do Reino Unido, fazendo uma troca de experiências que traz muita riqueza ao conhecimento. O aumento de carbono na atmosfera pode gerar uma savanização da Amazônia, com a vegetação adaptada a um clima de temperaturas mais elevadas e secas mais prolongadas. Uma luta pela cidadania. Assim é o movimento antimanicomial na busca por terapias alternativas. Longe dos muros que mantinham práticas psiquiátricas que permaneceram por décadas, em que os pacientes perdiam sua identidade e até a referência pessoal. Agora que eu estou fazendo exposição, eu tenho Instagram, um monte de coisa. Eu sou conhecida. Coisas aqui dentro que ninguém me respeitava hoje em dia, me respeitam. Quem vê como Patrícia Ruth pinta calmamente seus quadros, não imagina os horrores que ela já viveu. Desde a infância, ela foi presa em reformatórios e aselos, recebendo castigos físicos, amarras e até choques elétricos. Isolada em hospitais psiquiátricos por décadas, ela perdeu os laços familiares e até mesmo a identidade. Hoje, ela é uma reconhecida artista plástica. Desci do caminhão, fiquei pela rua. Aí me pegaram. Aí depois do juizado de menores, me colocaram na escola 15. Aí eu fugi. Não deu tempo para eu chegar perto da rua. Aí a polícia me pegou. Começaram a me bater na rua. Eu não pude fazer nada. Você ainda era menor de idade. Eu era. Aí me pegaram, me botaram no cubículo, me deram sossegar a leão. Eu fiquei um mês presa no cubículo, do cubículo. Aí me mandaram para cá. Eu vi os outros. Enfermeiro aplicando choque nas meninas, sabe? Eu ficava num quarto, eu ficava olhando com medo, sabe? A luta contra os manicômios é uma luta pela cidadania. Um reconhecimento das pessoas com fragilidade buscando superar a ideia de que existem pessoas com menor valor. Então, tudo faz parte nessa busca contra o preconceito, seja qual for a situação. Em 2001, com a implantação da Lei da Reforma Psiquiátrica, houve uma redução de leitos psiquiátricos no Brasil. O número de pacientes internados em longa duração caiu de 50 mil em 2002 para menos de 14 mil em 2020. Segundo a presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, Ana Paula Gujor, evitar retrocessos é ainda um desafio para os defensores. A luta antimanicomial, digamos que ela é uma abreviatura de um movimento, que é o movimento nacional, que é o movimento social. Um movimento social em defesa das pessoas que têm um sofrimento psíquico. O fechamento dos manicômios não representa falta de atendimento aos pacientes e os familiares. Existem vários mecanismos de apoio aos pacientes egressos de hospitais psiquiátricos, que necessitam de algum suporte para retomarem suas atividades comunitárias. Um exemplo são as residências terapêuticas. Aqui é a minha cama. Ali é dele. Ali é dele. E o senhor gosta aqui do seu quarto? Gosto, gosto. O seu Mário é bom companheiro de quarto? Ele é bom companheiro. A gente combina bem, nós dois. Antes de morar aqui, o senhor morou no Instituto Nise da Silveira, é isso? Aqui não era muita gente. Aqui, isso era o quarto só. A diretora do Instituto Municipal de Assistência à Saúde, Nise da Silveira, Érica Pontes e Silva, defende muitas outras formas de se tratar as pessoas em sofrimento psíquico. Entre as atividades estão as oficinas de arte, atividades em hortas comunitárias, ambas terapias adotadas nas antigas instituições psiquiátricas que foram remodeladas. Locais de encarceramento e sofrimento no passado são espaços hoje dedicados à arte com afeto e liberdade. O Museu Bispo do Rosário e o Instituto Nise da Silveira, no Rio de Janeiro, são exemplos da luta antimanicomial. O antigo hospício abre as portas para a cidade, em que a loucura sai pelas ruas da cidade, através do samba, da alegria. Na manhã desta quinta-feira, em Biguassu, na Grande Florianópolis, olha só, a Polícia Rodoviária Federal encontrou uma tonelada e meia de maconha. Além da grande quantidade, outro detalhe que chamou a atenção foi o disfarce usado para transportar a droga. Três homens foram presos transportando 1.511 quilos de maconha. Eles foram interceptados na manhã desta quinta-feira, na BR-101, em Biguassu. A droga estava escondida em duas picapes de uma empresa de manutenção e instalação elétrica. A polícia decidiu realizar a abordagem porque os veículos estavam em alta velocidade, realizando manobras arriscadas na Rodovia Federal. A maconha estava escondida em diversos compartimentos, onde geralmente seriam guardados os equipamentos utilizados para manutenções elétricas. Um dos homens é funcionário da empresa proprietária dos veículos. Os outros dois não tinham relação com a empresa. Para ajudar no disfarce, dois dos integrantes da quadrilha estavam com o uniforme da Coppel, que é a companhia paranaense de energia. A assessoria da Coppel divulgou um comunicado informando que não possui nenhum contrato vigente com a Eletro-DM, dona das picapes. A droga vinda do norte do Paraná teria como destino a região da Grande Florianópolis. E o secretário do exterior do Reino Unido, James Clever, esteve em Brasília nesta quarta-feira. O chanceler britânico disse que o Brasil deve ter uma voz mais forte no cenário mundial. Na agenda econômica, eles falaram sobre como impulsionar o comércio entre os dois países. O objetivo é realizar um comitê de comércio econômico de alto nível, ainda neste ano, para impulsionar esse processo. O chanceler britânico disse que o Brasil deve ter uma voz mais forte no cenário mundial. Além de Brasília, Cleverley esteve também em Manaus. O governo britânico anunciou o aporte de 2 milhões de libras, cerca de 12,3 milhões de reais, a um projeto na floresta amazônica. Com o valor, o Reino Unido soma 7,3 milhões de libras de apoio ao Amazon Face, desde 2021. Esse é o principal projeto de cooperação científica entre os dois países. O experimento se propõe a responder como as mudanças climáticas afetarão a floresta amazônica, a biodiversidade que abriga e os serviços ecossistêmicos que fornece. Vou dizer que a sexta edição do Diálogo Estratégico foi imensamente exitosa. O ministro Cleverley e eu tivemos a ocasião de explorar possibilidades de cooperação bilateral em áreas tão diversas como meio ambiente, transição energética, ciência e tecnologia, inovação, educação, comércio e investimentos, entre outras áreas. O republicano Ron DeSantis entrou na disputa à Casa Branca. O político apresentou a sua candidatura à indicação do Partido Republicano para as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024. O republicano promete liderar os americanos em uma nova era de sucesso e luta pela liberdade. DeSantis, de 44 anos, formalizou sua candidatura em um documento entregue à Comissão Eleitoral Federal, hora antes do lançamento oficial da campanha em um bate-papo no Twitter com Elon Musk. A pré-candidatura do governador traz esperanças para os republicanos que buscam alternativa ao ex-presidente Donald Trump, cujas ideias ele compartilha, mas sem os excessos. O político se posiciona como o maior rival de Trump na disputa pela nomeação republicana. Em 2018, DeSantis, um congressista quase desconhecido, venceu as eleições para governador de forma surpreendente, após contar com o apoio decisivo de Trump. Desde então, se tornou uma estrela em ascensão na direita americana, com políticas muito conservadoras em temas como educação, aborto e imigração. O vencedor das primárias enfrentará em novembro do próximo ano o candidato escolhido pelo Partido Democrata, muito provavelmente o atual presidente Joe Biden. E você vai ver a seguir, produtos feitos aqui. SIDASC destaca a produção catarinense. Tem a previsão do tempo para a sua região. E ainda, belas imagens, destinos incríveis. Conheça melhor a região na estreia dos lugares do sul. E ainda, belas imagens, destinos incríveis. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Parlamentares da Assembleia Legislativa de Santa Catarina receberam nesta semana o presidente da Fiesc em sessão ordinária para uma apresentação do potencial do setor produtivo catarinense. 25 de maio é o Dia Nacional da Indústria. Para marcar a data, na véspera da celebração, o presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, Mário César de Aguiar, compareceu à Assembleia Legislativa para apresentar números que mostram o potencial do setor produtivo catarinense. O presidente da instituição considera Santa Catarina um estado de oportunidades. Dados reunidos pela Fiesc mostram que, com pouco mais de 1% do território nacional, o estado tem a menor taxa de desemprego do país, que é de 3,9%, e a maior expectativa de vida, que é de 80,7 anos de idade. O PIB catarinense é superior a R$ 455 bilhões, o sexto maior do Brasil, e a participação da indústria no PIB estadual já em 2020 era de 27%. O presidente apresentou um mapa de Santa Catarina, criado pelo Observatório Fiesc, que mostra o poder da indústria catarinense. O presidente destacou também a infraestrutura portuária. O estado tem cinco portas de referência, é o segundo em movimentação de containers no Brasil, mas reforçou a necessidade de investimento em logística, para manter a competitividade. Os deputados também conheceram um pouco mais sobre as atividades do SESI e do SENAI, que investem na saúde e na educação dos catarinenses, e apostam na tecnologia e na inovação. Mário César Aguiar lembrou que Santa Catarina é o estado com maior diversidade da indústria, que é a vocação catarinense, e falou da importância do trabalho em conjunto com o parlamento. Eu acho que é importante os parlamentares conhecerem a realidade da indústria catarinense, o trabalho que a Fiesc faz. Acho que o trabalho em conjunto é que pode fazer o estado de Santa Catarina resolver os problemas que temos. Somos um estado que somos referência em várias questões, mas temos os nossos problemas e certamente a conjunção de forças é que fará a busca de soluções para os problemas que nós temos, como infraestrutura, como saneamento e outras questões que são importantes para a atividade econômica de Santa Catarina. Após a apresentação, os deputados também se pronunciaram, destacando a importância da indústria para a economia do estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, encerrou destacando o orgulho que a população tem da indústria catarinense. Graças a todo esse modelo empreendedor e inovador, é que nós conseguimos fazer com que esse talento nato do catarinense, do empresário catarinense, possa aflorar e possa dar resultados positivos, não só para a economia de Santa Catarina, mas também pela qualidade de vida do catarinense, pelo desenvolvimento social das crianças de Santa Catarina. Então, esse trabalho, esse comprometimento que vocês têm à frente é desta federação e que nos orgulha por demais. A Polícia Federal realizou hoje a Operação Teste Falso, com o objetivo de apurar o desvio de verbas federais destinadas à saúde pública em Santa Catarina. Olá, Marcelo! Foram realizados sete mandados de busca e apreensão na cidade de Curitibanos, localizada no centro de Santa Catarina. O objetivo da ação é apurar o desvio de cerca de R$ 400 mil em verbas federais destinadas à saúde pública ao município. As investigações apontaram indícios de que alguns laboratórios sediados na cidade catarinense teriam aplicado testes rápidos de Covid-19 nos cidadãos como se fossem do tipo RCT-PCR, que é mais complexo e mais caro para os cofres públicos. Pelos cálculos iniciais, a diferença dos custos desses exames que eram pagos pelo Poder Executivo pode ter gerado um prejuízo superior a R$ 400 mil. A Prefeitura da cidade emitiu uma nota na qual informa que o prefeito Cleberson Lima e o secretário de Saúde Roque deram todo o apoio à investigação, com a apresentação de todos os documentos solicitados. E afirmou ainda que, abre aspas, a administração municipal manifesta ser a maior interessada na elucidação dos fatos, sempre com vistas a reduzir quaisquer especulações. Fecha aspas. O inquérito policial segue em curso e os investigados poderão ser indiciados pela prática de crimes de peculato, fraude em licitação, associação criminosa, cujas penas máximas somadas podem chegar a 23 anos de prisão. Volto contigo no estúdio, Marcelo. Obrigado, Vinícius. E a Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina transportou na madrugada desta quinta-feira equipamentos para instalação e abertura de mais 18 leitos infantis. Serão 8 leitos de UTI neonatal no Hospital de Araranguá e 5 leitos de UTI neonatal e 5 pediátrica no Hospital de Sombril. Como nós havíamos noticiado ontem, a região sul estava com 100% de ocupação. Outras regiões que estão em estado de alerta e com o total de leitos ocupados também devem receber ampliações. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, apresentou aos parlamentares catarinenses a qualidade dos produtos feitos no Estado. A SIDASC realiza no mês de maio a promoção à saúde dos animais de produção, com ações em diversas partes do Estado que buscam sensibilizar a sociedade catarinense sobre a responsabilidade compartilhada. Além de reafirmar para a sociedade a importância do agronegócio para a economia de Santa Catarina. O resultado chega também aos consumidores. Então, a segurança do alimento de origem animal depende basicamente de dois fatores. Da qualidade da matéria-prima, e isso depende da saúde animal, então a defesa animal cuida da saúde. E depende também da qualidade do processamento daquela matéria-prima, da carne, do leite, do ovo, do mel, do pescado. E isso requer, então, uma estrutura física, uma construção adequada, equipamentos próprios, material higiênico sanitário, treinamento de pessoas para que a legislação seja atendida. E com isso, tanto a matéria-prima quanto os aditivos e envoltórios utilizados no processo só confiram mais e mais saúde e prazer ao consumidor. A Comissão de Agricultura e Política Rural da Alesc teve a participação de alguns membros da SIDASC nesta quarta-feira, para falar da importância do mês de maio como mês da sanidade animal e vegetal. Logo após a reunião, a SIDASC promoveu um evento para apresentar os produtos produzidos no Estado e inspecionados pela instituição. A gente pode assegurar que esses produtos são inocuos, são aptos para o consumo, tem toda uma qualidade e um trabalho desenvolvido e acompanhado pela SIDASC, junto com toda a equipe de corpo veterinário e responsáveis técnicos e médicos veterinários de apoio que buscam trabalhar justamente para que esses produtos possam ser consumidos de forma segura para a população. Santa Catarina possui 479 estabelecimentos ativos no Serviço de Inspeção Estadual, 111 com adesão ao Serviço Brasileiro de Inspeção, o que garante a comercialização em todo o país, e 84 produtos com selo arte. Essa identificação permite o produtor expandir os negócios, autorizando a venda em todo o território nacional. Para isso, as matérias-primas de origem animal devem ser produzidas na propriedade onde a unidade de processamento estiver localizada ou ter origem determinada e os procedimentos de fabricação precisam ser predominantemente manuais. Uma das ações do Departamento de Inspeção é buscar identificar empresas e produtos que tenham potencial para receber esse selo arte. Existe uma série de requisitos, mas o que se busca é produtos que respeitem ou que se levem em consideração a cultura, a tradição catarinense, enfim, produtos considerados especiais, como, por exemplo, a gente já tem vários aí com esse selo, como a linguiça blumenau, o homops, o queijo colonial, que são bastante específicos aqui da região sul e da região sul do Brasil e alguns muito exclusivos aqui da região de Santa Catarina. E agora vamos para a previsão do tempo. O Eduardo está aqui comigo para trazer as informações sobre como o tempo deve se comportar nos próximos dias, Eduardo. Olá, Marcelo. Boa noite para você. Boa noite para você que acompanha o Pix News. A partir desta sexta-feira, teremos algumas mudanças no tempo. Uma frente fria que está agora na Argentina deve avançar durante a madrugada, passar pelo Uruguai e chegar no Rio Grande do Sul no fim da manhã desta sexta. Essa frente fria avança trazendo chuva e diminuindo um pouquinho as temperaturas por enquanto. No começo da tarde, a parte sul do Rio Grande do Sul recebe essas nuvens que seguem avançando e durante a noite é na parte norte do estado que começa a chover. Enquanto isso, em todo o estado de Santa Catarina e do Paraná, em boa parte do Brasil, o tempo é bom, o céu fica aberto, poucas nuvens e temperatura em elevação durante a tarde continua. Vamos ver aqui na tela alguns destaques que eu separei para te mostrar. Uruguaiana, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, a mínima de 20, a máxima de 23 e chove. Está um solzinho aqui, mas chove lá em Uruguaiana. Em Porto Alegre, isso na sexta-feira, a mínima de 18, a máxima chega a 28, faz um calorão em Porto Alegre. Está o solzinho aqui, mas durante a noite a chuva chega, como eu já antecipei. Já no sul do estado de Santa Catarina, em Criciúma, 17 de mínima, 28 de máxima, aqui o tempo bem aberto ainda. Essas primeiras nuvens que chegam para os gaúchos na sexta, perdem um pouco da intensidade e no sábado essa chuva chega em Santa Catarina, mas é lá no oeste, lá na região de Chapecó, que podem haver maiores precipitações. Isso durante a manhã do sábado. No início da tarde, as nuvens aparecem mais e predominam o dia todo em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, chegando ao Paraná durante a noite. No sábado, a chuva fica bem espalhada em todas essas regiões, o tempo fica instável, mas em algumas regiões pode passar batido e nem chover. Eu vou mostrar aqui os destaques do sábado, dia 27. Florianópolis, capital de Santa Catarina, mínima de 18, máxima de 25. Aqui está o sol entre nuvens, durante a noite já pode cair uma chuvinha também. Chapecó, no oeste do estado, como eu já tinha antecipado, no sábado chove, a mínima de 17, a máxima de 20. As temperaturas não variam tanto lá no oeste de Santa Catarina. E lá no Planalto Norte, Vale do Itajaí, mínima de 17 em Jaraguá do Sul, máxima de 27, pode chegar a ter uma chuvinha também no finalzinho da noite, no sábado. As temperaturas não mudaram tanto, eu disse lá no comecinho do boletim que ia diminuir as temperaturas, mas isso vai ficar mais lá para o longo da semana. Primeiro vem essa chuva e aí lá para a segunda, terça-feira é que as temperaturas caem. Os mapas meteorológicos mostram que a tendência é que o tempo fique bem estável durante os próximos dias. E a próxima semana pode iniciar bem diferente do que foram as últimas semanas de sol e calor. Mas para falar sobre o domingo e também sobre a segunda-feira, o início da próxima semana, eu te convido a conferir a previsão do tempo no Pix News de sábado. Até porque os mapas estarão com informações mais consistentes. Certo? Por enquanto é só. Eu volto contigo. Marcelo, muito obrigado. Uma boa noite para você. Então quer dizer que o friozinho vai chegar, Eduardo? Chega o friozinho, não chega a diminuir tanto as temperaturas. Vai aí... Como está sendo nessa semana aquele friozinho de manhã cedo, de madrugada, é o que vai ficar durante o dia inteiro, lá a partir de segunda, terça-feira. Mas primeiro vem essa primeira onda de chuva, entrando essa massa de ar frio, vem essa primeira onda. Depois vem uma nova massa, porque essa primeira ela vem passando. Então assim, chega no sul, quando chega no norte do Rio Grande do Sul, já lá no sul já não está mais chovendo. Aí no sábado sim, que vem uma massa maior e mais espalhada. Mas aí vai ficar o tempo instável a semana toda e a partir de segunda assim começa a dar uma esfriadinha, Marcelo. Mas não é o invernão ainda, é o friozinho do outono. Vamos aguardar o inverno ainda. É isso aí, Marcelo. Muito obrigado. Certo então, Eduardo, obrigado. E agora vamos falar de turismo. A agenda cultural de hoje vai destacar a estreia deste domingo. Aqui, na tela da Pix TV. Vamos conferir. Olá, sou Maria Fernanda Roxo e na agenda cultural de hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. O que é mais cultural que passear por uma cidade, conhecer suas histórias, os nativos, a cultura e ainda a gastronomia. Pois é, imagine tudo isso em um programa de TV. E para não ficar só na imaginação, a Pix TV apresenta uma nova atração que vai trazer cultura, história, turismo e muito mais. Falando do Lugares do Sul, a nova atração destaca as belezas naturais, a cultura, a história e a gastronomia brasileira. Em um formato inovador, o programa traz curiosidades sobre os principais destinos do sul do Brasil. Muito legal, né? Eu pude olhar de perto o programa na Ilha de Edição e garanto que as imagens são incríveis. Inclusive, eu conversei com o Vitor, que é o apresentador do programa e ele falou um pouco sobre a experiência dele em produzir o Lugares do Sul e contou o que podemos esperar dessa nova atração. Vamos conferir? Acadêmico de jornalismo, o jovem Vitor Sonha Alto. Apaixonado por comunicação, usa as redes sociais para se comunicar com o público. Já passou por rádio, digital e agora está na tela da TV para todo o Brasil. Minha experiência tem sido para mim muito gratificante porque surgiu através do convite do Tiago, o nosso diretor aqui de jornalismo e a gente tem ido em lugares que realmente os catarinenses ou outras pessoas do Brasil, como a gente tem o programa que ele também é transmitido para outros lugares do Brasil. Então a gente está com uma proposta conversando ali com a nossa produção, a nossa direção de levar para o telespectador algo interessante que é falar das cidades que talvez não são tão conhecidas por tantas pessoas do nosso país ou por tantas pessoas aqui do nosso estado. A gente às vezes acaba valorizando muito mais cidades de fora do que simplesmente as cidades que estão aqui pertinho da gente. Tem sido uma experiência bem gratificante, bem interessante. É uma responsabilidade porque quando a gente chega lá a gente tem que ser rápido para fazer toda a parte de gravação e olhar tudo que precisa ser feito, falar com as pessoas devidas para dar uma entrevista legal também para o nosso programa. O primeiro episódio do programa vai ao ar neste domingo dia 28 e a primeira cidade que vamos conhecer é Laguna no litoral sul de Santa Catarina. E por falar em Laguna parece que o destino é por enquanto o favorito do Vitor. Todos os lugares que a nossa produção foi, todos foram lugares legais principalmente guarda do Embaú bombinhas também foi muito legal mas eu acho que Laguna eu gosto do lugar do ambiente é um lugar mais próximo da onde eu moro então eu conheço praticamente tudo desde o farol de Santa Marta que a gente vai abordar muito bem aquela parte a gente vai falar também por exemplo da parte histórica a parte histórica de Laguna eu acho que é o mais interessante no meu ver mas mostrar tudo aquilo para o pessoal de cima do drone ali eu acho que Laguna é o que me chama mais atenção até o momento por conta da história por conta das belezas naturais então é um lugar que precisa ser mais explorado pelo público que também trabalha na TV e quer contar sobre o turismo que é o que o nosso programa está fazendo agora. O Lugares do Sul é novo aqui na Pix TV assim como o Vitor e já vão estrear com o pé direito com essa super produção cultural que te levará para vários lugares do Sul sem sair de casa mas o que vai ser mostrado para o público, Vitor? Sempre um diferencial toda cidade tem um diferencial isso aí a gente não pode negar então trazer para as pessoas algo que elas possam ver assim e pensar nossa como eu nunca pensei de colocar isso no meu roteiro de viagem como eu nunca pensei de colocar essa cidade no meu roteiro de viagem então isso é o mais importante eu acho que essa é a missão do nosso programa também como eu já falei lá no início trazer para as pessoas algo que elas possam ver e pensar nossa Santa Catarina tem lugares legais também não só outros estados como a gente muitas pessoas às vezes pensam eu vou para o Nordeste para me divertir para descansar e às vezes esquece do próprio lugar que mora muito bacana né gente o roteiro as imagens a trilha sonora são incríveis mesmo uma baita produção e garanto que vocês vão gostar o convite para você assistir quem vai fazer é o Vitor ele deixou um recado especial eu quero convidar toda a audiência da Pix TV para assistir o nosso programa Lugares do Sul o nosso programa estreia nesse próximo domingo eu espero que você através do nosso programa possa conhecer muitos lugares legais nós estamos aí já com alguma uma frente bem boa de programas gravados e eu tenho certeza que você vendo o nosso programa vai entender qual é a nossa qual será a nossa proposta trazer curiosidades mostrar os pontos legais de Santa Catarina e abordar sempre de acordo com a estação agora você vai ver muitas cidades do litoral catarinense que é muito legal tem cidades incríveis aí que você vai gostar muito então eu te convido nesse domingo você não pode perder a estreia do nosso Lugares do Sul você vai esperar com certeza o melhor do apresentador o melhor da produção e o melhor da nossa direção aqui da PIX TV vem assistir que você não vai se arrepender fica a dica a estreia é neste domingo às oito da noite não vai perder e essa edição fica por aqui você que assiste essa edição pelo Youtube não se esqueça de dar o joinha e se inscrever no canal obrigado pela companhia uma boa noite e até amanhã e aí um e aí Legenda Adriana Zanotto